E aí, Tauanubit? É o Tauanubit, piranha! Isso a Globo não mostra! Na hora da foda, é tapazinha parar Tem que xingar de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xingar de puta dando murro na estrela Eu gosto que machuca, deixar de me apereca Eu gosto que machuca, deixar de me apereca Henrique me catuca, dando murro na estrela Eu gosto que machuca, deixar de me apereca Henrique me catuca, dando murro na estrela Eu vou botar no quilo dessa pepeca Eu vou empurrar no quilo dessa peca Vou botar, barulhar, dentro da xeréca Barulhar e burrar Dentro da xeréca Barulhar e burrar Dentro da xeréca Barulhar e burrar Dentro da xeréca Eu vou botar no quilo dessa pepeca Eu vou empurrar no quilo dessa peca Eu vou botar, barulhar, dentro da xeréca Barulhar e burrar Dentro da xeréca Barulhar e burrar Dentro da xeréca Barulhar e burrar Dentro da xeréca Na hora da foda, é tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xinga de puta dando murro na costela Eu gosto de machucar, deixar de minha perereca Eu quero fazer um sexo Isso agora não mostra Na hora da foda, é tá pra se amparar Se amparar de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo quando tá com ela Te xinga de puta dando murro na costela Eu gosto de machucar, deixar de minha perereca Henrique me catuca dando murro na costela Eu gosto de machucar, deixar de minha perereca Henrique me catuca dando murro na costela Eu tava no beat, piranha, não é segredo E aí, tava no beat Eu tava no beat, piranha, não é segredo Vem DJ Lohan, vem DJ Lohan Vem DJ Lohan, vem DJ Lohan Ele me faz de compressão E aí, tá o outro gajo Pessoal, 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 pessoal DJ Lohan, olha a coordenação Compressão, 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 compressão E aí, tá o outro gajo E aí, tá o outro gajo E aí, tá o outro gajo Eu tava no beat, piranha, não é segredo Vem DJ Lohan, vem DJ Lohan Vem DJ Lohan, vem DJ Lohan Vem DJ Lohan, vem DJ Lohan Vem DJ Lohan, ele me faz de compressão Pessoal, 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 pessoal Pessoal, 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 pessoal Pessoal, 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 pessoal DJ Lohan, olha a coordenação Olha, 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 olha o piquezinho Vai, tu vai dar rolê comigo Na treta até de manhã Ui uma atualizações A tanta sem pena de real Patreta, patreta, patreta Patreta, patreta É de manhã Patreta, patreta Vou pro vale do DJ Lohan Na treta do DJ Lohan E hoje eu vou pro vídeo Vou de a pé Pessoal, 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 pessoal Lançar Solta o beat aí DJ Soda O beatsim O beatsim Vai, vai! O pedalisazói! O pedalisazói! O pedalisazói! O pedalisazói! Solta o bicycle aí DJzora! O pedalisazói! O pedalisazói! Vai, vai! A curiosidade do pedalisói! Eu pegando a Thaís, a Júlia tava do lado A minha era muito fria e tu sentava gemendo Foi aí que eu percebi que o DJ tá te querendo Caralho, eu vi a Carol fudendo Caralho, eu vi a Carol fudendo Fode, 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 fode muito Foi na preta de abate, a Carol é um absurdo Mas fode, 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 fode muito Mas fode, 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 fode muito Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu fodo, 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 eu fodo Tão falando o beat, o cara ele é muito brabo, vamo que vamo Sextou Sextou O moleque é feio O moleque malaboiado da peça O petezinho aqui do baile que faz as puta dançar O petezinho desse DJ que faz as puta dançar Solta o beat aí DJ, solta O petezinho O petezinho O petezinho Solta o beat aí DJ, solta O petezinho O petezinho Vai, vai, o petezinho O petezinho Vai, vai, o petezinho Piquezinho levinho, vambora No baile de favela Ó, muito embrasado Eu pegando a Thaís A Júlia tava do lado A minha era muito fria E tu sentava gemendo Foi aí que eu percebi Que o DJ tá te querendo Caralho Eu vi a Carol fudendo Caralho Eu vi a Carol fudendo Mas fode, 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 fode Mas fode, fode, fode Mas fode, fode, fode E aí tá o anjo grave Bota o grave aí no paredão Mas fode, fode, fode Mas fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode Eu fode, eu fode, fode Eu fode, fode, fode Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu fode, eu fode, eu fode Eu fode, eu fode Eu fode, eu fode E aí tá o anubit É o Tauanubit, piranha É segredo E aí tá o anubit É o Tauanubit, piranha É segredo O que é de um maneiro O Will Atualizações O Will Atualizações Debaixo do chuveiro Catocanta, catocanta, catocanta Vai sair com a bozinha de chate Vai sair com a bozinha de chate Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, finge, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, finge, vai embora sem capaço Vem pra Marconi, finge, vai embora sem capaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pras casinha, finge, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, finge, vai embora sem capaço Vem pra 17, finge, vai embora sem capaço O papai é foda, novinha, o papai é brabo Olha só novinha, vê do jeito que eu faço Tu vem pro Bairi, finge, vai embora sem capaço Tu vem pro Bairi, finge, vai embora sem capaço Penofinha, 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 da pepeguinha, buscinha Eu tava no beat, piranha, desce em creio Ô, irmão, e aí, irmão? Deposita, meu nega, essa desgraça, velho Deposita, rapaz, que eu morri, velho, eu não quero mais dinheiro não, eu quero lhe fazer o mal Se você não deposita nada pra mim, essa desgraça, meu negu Não, 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 não Ei, o que é de seu maneiro? Tá me mamando o dia inteiro No récord do banheiro, debaixo do chuveiro E aí tá o Ando Grave, bota o grave no paredão Vai sair com a bosteta enxada Vai sair com a bosteta enxada Vai sair com a bosteta enxada Se liga na minha visão, que eu vou te dar lhe o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar lhe o papo Vem pra 17, vixe, vai embora sem capaço Vem pro ele, vixe, vai embora sem capaço Vem pra Marconi, vixe, vai embora sem capaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pras casinhas, vim pra marconi Vem pra igualidade de Léo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo 17, vixe, vai embora sem capaço O papai é foda novinha, o papai é brabo Olha só novinha, vê do jeito que eu faço Tu vem pro ele, vixe, vai embora sem capaço Tu vem pro ele, vixe, vai embora sem capaço Vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha Até pequinha, pois cria Pô, Irmãel, e aí Irmãel Deposita, meu negra, essa desgraça, velho Eu mesmo não E aí Taua no beat É o Taua no beat, piranha Nessa igreja Dias de baile que eu faço, meu legado É que o som no talo faz ela jogar o rabo São por todas elas que eu me vestiei Isso então a do grave A do grave com o pai e não Aqui pro pai, pai, pai Aqui pro pai Mostra a magia que essa boca faz Aqui pro pai Aqui pro pai Mostra a magia que essa boca faz Queixa, queixa pra se divertir Então vem chapa aqui com os Raul Quer chapa, se divertir Então vem chapa aqui com os Raul Tu vai chapa de skunk e Royal Salud 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 Quer chapa, se divertir Então vem chapa aqui Vem chapa aqui Vem chapa aqui com os Raul Vem chapa aqui com os Raul Quer chapa, se divertir Então vem chapa aqui, vem chapa aqui, vem chapa aqui com os Raul Vem chapa aqui com os Raul É o Taua no beat, o cara ele é muito bravo, papo, pico, papo É o Taua no beat, piranha, é segredo E aí Taua no grave, bota o grave no paredão Tem dias de baile que eu faço meu legado É que o som do Tau faz ela jogar o rabo São por todas elas que eu me vestiei São todas elas que eu já, que eu já empurrei Cai, cai, aqui pro pai Cai, cai, aqui pro pai Mostra a magia que essa boca faz Cai, cai, aqui pro pai Cai, cai, aqui pro pai Mostra a magia que essa boca faz Quem chapa, quem chapa, se divertir Então vem chapa aqui com os Raul Quer chapa, se diverte Então vem chapa aqui com os Raúl Tu vai chapa de skank e Roya-bsalú Tu vai chapa de skank e de Roya-bsalú Tu vai chapa de skank e de Roya-bsalú Tu vai chapa de skank e de Roya-bsalú Deixa pra se divertir então, vem chapa aqui, vem chapa aqui, vem chapa aqui com os Raul É o Tauano Beat Piranha, é secreto E aí Tauano Grave, bota o Grave no paredão E aí Tauano Beat É o Tauano Beat Piranha, é secreto Ela quer pinte na condição, é a novinha se açonha É na onda do boldim, que a novinha se arrebanha Olha mano, lá vão guia de dano, quando dão fino de lança, que ela se arrebanha Movimentar, movimentar, movimentar O Will atualizações, o Will atualizações Movimentar, movimentar, já leva piranha Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safada Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada É o Tauano Beat Piranha, é secreto E aí tá um ano grave, bota o grave no paredão Ela quer pente na condição, é a novinha se açonha É na onda do boldim, que a novinha se arrebanha Olha mano, lá vão guia de dano, quando dão fino de lança, que ela se arrebanha Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safada Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada E aí tá um ano beat É o Tauano Beach, piranha, é segredo